Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Dia de Atlético, dia de Furacão E eu vou tentar dar uma inovadinha, tentar produzir um conteúdo novo, ver se vocês gostam Porque a gente sempre tá tentando trazer algo pra não engessar muito aqui nossa produção Pra não engessar muito o que eu apresento pra vocês E agora a gente vai fazer três pontos pra gente acreditar na vitória contra o Fluminense Porque às vezes a gente vai pra um jogo, às vezes meio descrente Os últimos resultados trazem um pouquinho dessa perda de esperança Porque o torcedor do Atlético vinha numa onda muito boa de vitórias em sequência Até o jogo contra o Bahia a galera entendeu, falou Pô, as duas expulsões ali atrapalharam, o time poderia ter vencido Teve a bola na travessão do Cristian O jogo contra a Chape a gente jogou muito bem Acho que a gente fez uma boa partida Mas a insegurança defensiva que tomou conta nos últimos jogos Acabou sendo um fator que levou muito em consideração O sentimento ruim que a torcida sentiu O gol no último minuto A insegurança defensiva é um dos grandes critérios positivos que esse time tem Quando a gente fala das qualidades do Atlético A gente naturalmente fala dessa segurança lá atrás E essa segurança não vem acontecendo Mas eu acredito que o jogo contra o Fluminense É um jogo extremamente difícil Como eu gosto de ponto ao Fluminense É um dos times mais competitivos do Campeonato Brasileiro É um dos times mais chatos de se enfrentar Mais chatos de bater Se a gente lembrar na temporada passada Ganharam as duas do Atlético Ganharam de uma maneira estranha A gente saiu na frente Aí teve o Thiago Eliano expulso no Maracanã Os caras acabaram virando Na Arena da Baixada foi um gol contra o do Aguilar No início daquela má fase Que durou quase no primeiro turno inteiro Então o Atlético vai ter que ser muito inteligente Mas cara, eu confesso que eu estou confiante Eu acho que mesmo com os resultados negativos O Atlético não deixou de fazer uma boa partida Em nenhum momento O Atlético não deixou de ser um time organizado O Atlético não deixou de ser um time ofensivo Para a gente perder um pouquinho dessa moral Que a gente tem Então naturalmente acho que É um jogo para a gente olhar os erros Que aconteceram nas últimas partidas E consertar os erros A gente vai falar disso mais para frente Mas também é um jogo para a gente Fazer o que o Antônio gosta tanto de destacar Comprovar que está sendo muito bem feito o trabalho A partir da crença nesse trabalho Que o grupo acredita no trabalho que vem sendo feito Que o grupo acredita na comissão técnica Então acho que é um jogo que a gente vai enfrentar Um time que tem boas individualidades A gente tem que lembrar que o Fluminense tem Caique, tem Luiz Henrique, tem Gabriel Teixeira Que são mais jovens Tem o Caio Paulista em boa fase Tem Fred, Nenê, Ganso Casares Então os caras tem jogadores que podem Desequilibrar de alguma maneira O jogo não vai ser no Maracanã O jogo acaba sendo em volta redonda Mas eu acho que a grande chave Vai ser como a gente vai se comportar Através de um time que gosta de ser reativo E não sei se vai se sentir confortável sendo propositivo Ainda mais com uma defesa do Atlético Então eu vou bater na tecla Que eu manteria o esquema com os três zagueiros Eu ainda acho que nossos laterais Vêm sendo muito importantes A gente, durante toda a campanha do Campeonato Brasileiro Vamos lá Contra o Juventude, assistência do Marcinho Contra o Grêmio, assistência do Marcinho Contra o Atlético Aniense, assistência de Marcinho E de Abner Contra o Bahia, assistência de Abner Contra a Chape, gol do Kelvin Então nossos laterais são muito importantes Na nossa estratégia de jogo Então eu manteria o esquema com os três zagueiros Não acho que o aumento de gols sofridos Venha a partir do esquema com os três zagueiros Eu acho que quando você foca no esquema E não olha nas individualidades Na questão da concentração Na questão do foco Eu acho que descredibiliza um pouquinho Tudo que vem sendo feito Então o Atlético vem errando Mas isso não tem a ver necessariamente com o esquema Quando você fala de erros por esquema Eu acho que em alguns momentos acontecem Eu acho que em alguns momentos O esquema com os três zagueiros Despotencializa uma série de situações Mas não necessariamente é o fator Que vem aumentando o nosso número de gols sofridos Então vamos lá Motivos para a gente acreditar Já falamos de problemas Já elogiamos o rival Agora é o momento de absorver Tudo que vem acontecendo E acreditar na vitória Então o motivo de número 3 É o bom desempenho fora de casa Se a gente lembrar Por enquanto O Atlético teve três jogos fora de casa Ganhou muito bem do Juventude A gente está percebendo Como enfrentar o Juventude No Alfredo Jacone Não vem sendo uma tarefa fácil Para quem vai para a Caxias do Sul O Atlético realmente ganhou muito bem Fez um jogo soberano ali Belíssima atuação do Jadson Um jogador que eu acho que inclusive Precisa voltar a ter mais minutos Quem diria minha gente Eu pedindo mais minutos para o Jadson Acontece Acontece Então E teve o jogo contra o Bahia Que mesmo com as expulsões Mesmo com o Atlético perdendo o jogo Eu acho que foi um desempenho ok O Atlético que tem um retrospecto Um pouco complicado Contra o Bahia Sempre é uma equipe Bem chata de se enfrentar Acho que a gente fez um jogo Bem legal Então É um time que Que tem Essa segurança Mas é um time muito coerente É um time muito coeso Com o trabalho que vem sendo feito E a partir dessa coerência Você tem uma organização Que não se desorganiza Fora de casa Que não sente muito Quando sai da arena Da baixada Um ponto que eu acho Que a gente precisa exaltar Que nas últimas temporadas Já existiram momentos Que o Atlético realmente Tinha uma oscilação maior Mas eu vejo um Atlético Dentro de casa Jogando muito bem Eu vejo um Atlético Fora de casa Jogando bem Não é uma queda Tão significativa Não é uma queda Tão grande E repito O fato do Fluminense Ter que ser o time ativo Ter que ser o time Que vai tomar Nas ações do jogo E o Atlético reagir Pode ser muito bom Para a gente Então esse bom desempenho Fora de casa É o primeiro fator Que eu trago aqui E agora o ponto Número 2 Minha gente É em relação aos erros Eu acho que A gente já falou aqui Dos erros Vem sendo muito desgastante A gente enfrentar equipes E seguir errando Da maneira que a gente Vem errando Mas eu acho que No final das contas A gente precisa ter Uma cabeça boa Para pensar o seguinte Beleza Os erros vêm acontecendo Mas a partir do momento Que os erros acontecem É uma oportunidade Para a gente Consertar os erros Se a gente sabe Que a gente está errando Se a gente sabe O que a gente está errando Se a gente sabe O porquê a gente está errando Eu tenho certeza Que isso deve ter sido Um assunto frequente Dentro do Atlético Nessas últimas semanas O que fazer Para diminuir Essa cota de erros Eu tenho certeza Que os erros Tendem a diminuir E os erros Diminuindo O Atlético Já entra numa boa vantagem Porque o Atlético Não parou de acertar O Atlético começou A errar muito Mas o Atlético Continua produzindo Bastante A gente viu No vídeo No dia de ontem Como tem uma evolução No setor ofensivo Então naturalmente Esse crescimento Em alguns aspectos Não pode ser alinhado Com uma queda Em outros aspectos Aí vem uma palavrinha Que se incomoda Vem falar de reforços São os nossos retornos A gente vai ter O retorno do Nicão Fora desde o jogo Vai ter dois retornos A fase do Lucas Claro E com uma falta de marcação Dos seus laterais Registro de Danilo Barcelos Então acho que Vai ser um jogo muito difícil Vou bater nessa tecla Durante toda a competição Mas acho que Esse teve potencial Para ser o jogo Mais difícil Que a gente disputou Até aqui Mas a partir daí O Atlético Precisa jogar mais E é aquilo que eu falei Não é que o Atlético Precisa acertar muito mais O Atlético Precisa errar menos Acho que esse é o ponto Essencial Beleza? Tamo junto a nós Rapaziada